Opa, queiro nordestino, venho aqui te dizer Sou um cabra do sertão, meu destino é vencer Trago comigo um recado, espero que não fique bravo Quanto a filha vou viver Quanto a filha vou me casar, ela é o meu amor Meu coração lhe pertence, por isso em tua casa aqui estou Se não for de vosso agrado, não fique lá chateado Quem é o teu agora eu sou Tu és um homem bravo, cabra de convicção Valente e feito uma onça, tem a força de um furacão Respeito tua valentia, aqui não tem covardia Medo do Senhor não tenho não Vou levar tua filha para ser minha mulher Tratarei como princesa, batizarei na Pai da fé Aguardo vossa visita, não some de briga Fala quando quiser Ponte no cavalo branco, você é meu coração Seu pai autorizou nossa bendita união Ele sabe que sou honesto Filho do velho Ernesto Respeitado no sertão Nosso muito obrigado Luiz Carlos Marques Cardoso, Sertão da Bahia, Paramerica Plum Oito Volve V raus Com V Aquila V V V Obrigado.